Luiz Roberto Barroso disse que a Corte julga trechos do marco civil da internet porque o Congresso não conseguiu legislar sobre o tema. Barroso disse que, abro aspas, o Tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda da legislação por parte do Legislativo e não ocorrendo, chegou a hora de decidirmos esta matéria. Fecho aspas. No início do julgamento ontem do conjunto de ações que debatem, entre outros tópicos, a possibilidade de responsabilização de plataformas de redes sociais por conteúdos de terceiros, o julgamento da regulação das redes, tá, gente? Só para sintetizar o julgamento da censura lá no Supremo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a Corte julga trechos do marco civil da internet porque o Congresso não conseguiu legislar sobre o tema. Barroso disse que, abro aspas, o Tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda da legislação por parte do Legislativo e não ocorrendo, chegou a hora de decidirmos esta matéria. Fecho aspas. Mas vem cá, quando o Congresso Nacional decide não legislar, é um entendimento, é um posicionamento. Não votar também é uma tomada de posição. São os parlamentares dizendo que a legislação atual já é suficiente, que o marco civil da internet contempla qualquer crime que aconteça na internet e que pronto, não precisam votar nada. Quem são os ministros do Supremo para legislar no lugar? E o presidente da Corte confessa isso abertamente, confessa que está avançando sobre uma prerrogativa que é do Legislativo. Olha, os deputados e senadores não fizeram sua parte, então cá estamos nós para fazê-lo. Tem cá, em primeiro lugar, o posicionamento foi tomado. É isso. Não votar também é uma posição. Em segundo lugar, o próprio presidente confessa isso. E o Congresso Nacional, como é que vai reagir? Cadê Rodrigo Pacheco? Cadê o valente Arthur Lira, que depois de tanto tempo falou aí sobre a violação à imunidade parlamentar? É um absurdo, hein, Gezi? Olha, quando eu vi o Barroso, e a gente aqui no Faroeste chama ele de Baloso, porque parece que ele está o tempo todo com a balinha na boca, quando eu vi o vídeo dele falando isso, assim, como se estivesse afirmando uma coisa muito certa, como se ele estivesse no auge ali do poder, daquilo que ele foi colocado para fazer ali. É realmente assim, completamente absurdo. Ele falou, olha isso, o tribunal aguardou por um período bastante razoável. Olha só, os 11 donos do nosso país tiveram, nos deram ainda, gentilmente cederam ao Congresso e a todo o povo brasileiro, um período bastante razoável para decidir se vai nos censurar ou não. Então, assim, teve um período bastante razoável. E aí, como não veio por parte do Legislativo, ele fala com todas as letras, né? Chegou a hora de decidirmos. Isso não corresponde ao STF. Isso não é o objetivo do STF no nosso país. Ele não está lá para isso. Nem o Barroso, nem o Morais, nenhum deles. Ou seja, é cada macaco no seu galho. Eu posso falar isso que aí ninguém vai me acusar de racismo. É cada macaco no seu galho. Não tem nada a ver. E aí ele fala disso abertamente. Agora, é evidente que não é uma surpresa, tendo em vista que é esse ministro que falou, perdeu uma nena, uma mola. Que é esse ministro que no evento da UNE falou, derrotamos o bolsonarismo. Que é esse ministro que foi lá na China, com dinheiro até agora, a gente não sabe de onde que saiu. Mas ver o Supremo Tribunal de lá, ver como eles funcionam, ver a tecnologia da justiça da China. E foi esse ministro que falou com todas as letras que agora o STF tem esse caráter político, esse teor político, e que isso, na verdade, é um avanço para a democracia do país. Não, não. Não é um avanço. Isso é o retrocesso. Isso é desvio de função. Esse tipo de comportamento configura como a corrupção da função do STF no nosso país. Ô, Brown, deixando claro que mesmo que nós concordássemos com a posição do Supremo, seria inaceitável ele legislar. Então, nesse momento, nem estou entrando no mérito sobre o que vai decidir o Supremo. Ele não pode legislar e ponto final. E agora seria a hora do Arthur... Cadê o Arthur Lira? Eu sei que ele... Seria a hora do Arthur Lira aparecer e falar alguma coisa. E falar de novo. Olha, defendi o Van Raten e o Gilberto, não é isso? O nome do outro deputado? Acaba o Gilberto. Então, agora eu vou defender de novo. Falar, não, pera lá. O PL da censura não vai passar porque a gente decidiu. E aí, como muito bem colocou o Arthur, qualquer um que não corresponde à função. É simples assim. E em sua fala no julgamento, ao fazer crítica às plataformas, Alexandre de Moraes disse que não tem conta no Instagram e no Facebook, mas que tem 20 perfis em seu nome. Além disso, ele evitou citar o nome do X de Elon Musk. Vamos ouvir. Infelizmente, com todo o respeito ao que foi dito pelo doutor advogado, as plataformas dificultam e quase ignoram quando você quer retirar um perfil falso seu. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu tenho uns 20 perfis e tenho que ficar correndo atrás. E é tão óbvio para a plataforma que o perfil não é meu, porque o perfil é meu só me criticando. Seria algo surrealista. E a plataforma, para você retirar e notificar, e manda, e não retira. Então, essa questão é muito importante ser discutida, porque não há boa vontade das plataformas em retirar. E retira, cria um novo perfil, ministro Alexandre de Moraes, e fica lá. A plataforma, todas, Facebook, Instagram, eu não vou falar da outra, o Facebook e o Instagram, simplesmente ignoram. É só olhar, dá para ver que não é um perfil. E a dificuldade de você provar que é você é muito mais difícil do que a abertura falsa de um perfil. Em outro momento do julgamento, enquanto Barroso tranquilizava o advogado da Meta, que é a dona do Facebook, dizendo que as perguntas eram de boa fé e não uma inquirição, Moraes interveio na conversa e respondeu que ainda não era uma inquirição, provocando risos no plenário. Acompanhe. Isso é um debate em boa fé, em busca dos fatos mesmo. Isso. O senhoria fique tranquilo. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... Professor Suano, o que dizer das cenas? Primeiro, acho que foi muito bem colocado. O primeiro ponto, quando ele disse, vamos pegar o total do que foi falado até agora, quando ele fala, período razoável, vamos começar por aí, ele não é dado a ele nenhuma capacidade de julgar qual é o tempo que se pode fazer para qualquer coisa, qual a função dele. e aí é um erro que foi feito na nossa Constituição. Eu já bati, rebati e vou falar de novo. Essa Constituição é a pior Constituição que poderia ter sido construída até hoje. É uma Constituição que, por exemplo, não consegue fechar aquelas armadilhas que são criadas para dar excesso de poder para determinadas personalidades. Mas foram dados. Então, uma delas é o fato de eles terem uma corte recursal, não apenas uma corte constitucional. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles deveriam ser apenas uma corte constitucional e saber dizer, afinal de contas, qual é, se é constitucional ou não. Se não for constitucional, volta para o Congresso porque é papel do Congresso fazer o que deve ser feito. Ah, não, mas nós já esperamos tempo razoável. Sabe por que eles dizem isso? Porque o Toffoli falou que eles foram eleitos também indiretamente por 100 milhões de pessoas. Aqueles 60 que elegeram, 50 que elegeram o presidente da República e mais os 50 que elegeram todos os senadores. como se, no fato, eles como uma entidade divina, o espírito deles perpassasse todos os corpos do Senado e ali eles recebessem todos os votos que foram dados para o Senado da República porque eles foram aprovados. Ou seja, primeiro. Segundo, se nós fomos eleitos por um número maior do que o presidente foi e o dos senadores individualmente e coletivamente foram, então nós somos o quarto poder. Eles já falaram isso. E eles se posicionam de uma maneira em que deixa muito claro que eles sim estão legislando. Aí chega na questão do Excel. Primeiro, que postura deselegante. Eu acho que não é adequado para um ministro do Supremo se expressar com rancor e com gracinha em relação a empresários e em relação aos seus próprios inimigos. Em relação aos seus próprios inimigos, ele tem que tratar exatamente com a elegância que é necessária para o cargo, para a situação, para o país. Porque, queira ou não queira, ele representa um dos poderes do país. E o Brasil inteiro fica visto no exterior com esse nível de deselegância. não vou nem citar o outro. Como não vai citar o outro? Porque, ah, mas eu não tenho contas no Instagram que quer que seja. E por isso é mais fácil o cara criar um perfil falso do que eu retirar aqueles abusos que estão sendo feitos contra mim. Bem-vindo, agora o senhor sabe o que é ser cidadão. Só tem um detalhe, nós cidadãos preferimos que haja essa liberdade do que alguém se intitule no direito de decidir o que é certo e o que é errado nas redes sociais ao ponto de minar a nossa liberdade. E aí eu já encerro dizendo o seguinte, qual é a armadilha que eles querem colocar? Já falei isso aqui também, mas espero ser claro. A armadilha é muito simples. Está muito bem definido que o fato será só pode retirar ou fazer qualquer tipo de ação por parte das redes sociais se houver um mandado judicial específico para retirar aquilo que foi feito. se alguém que está cometendo um crime, qualquer que seja, tudo bem, vem um mandado judicial e diz qual é o crime. Retira aquilo que ele falou e a pessoa responde por aquilo que é a consequência do que ele falou. Mas o que eles querem é diferente. O que eles querem é a retirada do perfil do indivíduo. Isso é censura. Ora, não se pode retirar o perfil de alguém ou minar tudo aquilo que ele falou porque o indivíduo pode ter falado uma coisa errada e sem corretas. Não se pode censurar. Mas por que eles fazem isso? Porque na hora que eles constrangerem os donos, os diretores, os responsáveis pelas redes sociais a fazer um instrumento de censura interno, vai ser muito mais fácil para eles negociarem. Porque aí você vai colocar diante de indivíduos que vão pensar da seguinte maneira. O que vale melhor para mim é preservar o meu negócio e a minha empresa ou eu ir para a luta pelo direito à liberdade. Parte desses vão simplesmente negociar direto com eles. E eles simplesmente serão o canal por intermédio do qual eles farão a censura. Eles são tão covardes que eles vão dizer que quem fez a censura foi o outro. Não, fui eu. Terceirização da censura. Vão terceirizar. Infelizmente, para eles, existem dois ou três que resistem. Dentre eles, o Elon Musk. Não é à toa que ele foi deselegante e foi, olha, foi como um chulo. Porque aquilo ali é uma postura inadequada para o ministro do Supremo. E ele julga casos que tem como ré ou investigada, a gente não sabe direito a empresa, que é o X. E ele trata com esse desdém nada apropriado para alguém que está na condição de juiz do caso. Então, primeiro C, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar o terceiro C, que seria muito louvável. Seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Pélego, manda sinal de fumaça, a pombo correio. Não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se o seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. E aí fala é